Renata Rico Shelly News, tudo limpo Me dá licença, nós tamo a vir Assunto é sério, não tamo a rir Mas não lhe fala, não tamo a dormir Podem tentar, mas não vão conseguir Ela pediu o meu número, dei um errado Então deixou de me seguir Quer me esquecer, mas não tá consegui Amiga dela tá sempre a me ouvir E vos romper como gang, sem pra vos tirar meu sono Querem nos tirar do trono Nem com pemba ou suborno E nos bifam, viram cornos Temos várias testemunhas Vossos o sucesso é com cunha O nosso é sem porra nenhuma Sentiram falta dos vossos patrões Mas não tavam a fazer milhões Nosso sucesso é com condições Pra pausar conosco há condições Prende o chá pra estacionar sozinho Tô a duzentos, sai do meu caminho Ninguém bifam e querem carinho Tentaram destruir todo o grupinho Tudo que cantas não encaixa Estou inverso e nem não sono Vocês tão todos numa caixa Mãe não trazem nada não Sigo a minha marcha Fá pro que achar e volta Dão novo e eu não volto Aqui não passa e vai levar barra Nos comandamo esse jogo Yeah Tropo Fogo Yeah Quando Solto Yeah Fresco o tempo inteiro Solto a ser sincero Luiz me aponta um dedo Tô a ser eu mesmo Niggas tem medo Niggas tem medo Porque to desinterro Baby leva um berro Tua dama é perto Niggas tão com raiva da minha gang tá muito no topo Tô a fugir da merda acredita que lá não volto Tô tipo partido em todo o sítio eu tenho um foto Tô ao real no Cayenne é o melhor dentro desse Volvo Tudo caro no meu corpo Mas não ando sempre pronto Canto com o mano no bolso Esses filhos fazem esforço Orna o meu pescoço Tô e os teus nas doutes Eu e a minha gangue no topo Baby so getting conforto Tropo Fogo Yeah Mas eu tô no meu Quando Solto Yeah Fresco o tempo inteiro Solto a ser sincero Luiz me aponta um dedo Tô a ser eu mesmo Fresco o tempo inteiro Solto a ser sincero Luiz me aponta um dedo Tô a ser eu mesmo Shelly News Tudo limpo Tô a ser eu mesmo Tô a ser eu mesmo Tô a ser eu mesmo Frente minha Frente minha